Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. O programa Conexão está mostrando, a partir de agora, um dos projetos mais bacanas da administração aqui do município, que é liderado pela Secretaria de Assistência Social, que é justamente a escola de circo aqui do município de Tapes. Como é que é teu nome? Maria Paula. Tudo bem, Maria Paula. Tu gosta do projeto aqui do circo? Quais são as habilidades já que tu vem aprendendo? Ah, eu adoro. Coisa que eu mais tô praticando agora é o swing e tô começando a treinar malabares. Tudo que eu tenho dúvidas, eles me ajudam, eu pergunto e eles explicam o melhor jeito, mais fácil, mais difícil. Uma das habilidades envolvidas aqui na escola de circo é o swing. Quem vai nos explicar como funciona é a Mônica. Tudo bem, Mônica? Tudo. Tudo. Não para aí, senão tu vai bater. Há quanto tempo já no circo aqui? Quase um ano. Quase um ano. E eu percebo pelos teus olhos, assim, que tu tá gostando bastante, né? Muito. É, o que tu mais gosta de fazer e desenvolver aqui no circo? O tecido e o swing. É mesmo? Mostra pra nós então o swing aí. Carol. Tudo bem, Carol. Carol, o que que tu tá achando do projeto? O que que tu mais gosta de fazer aqui na escola de circo? Andar de perna de pau e fazer balabarismo. É mesmo? Então anda um pouco de perna de pau pra gente ver. A Stephanie é um dos exemplos aqui da escola de circo, no qual ela consegue desenvolver praticamente todas as habilidades, né, Stephanie? O que que tu faz aqui no circo? Bom, eu pego, eu faço swing, eu faço tecido, faço uma gama elástica, eu faço a perna de pau, faço malabarismo, bastante coisa. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer o swing agora e depois vai largar o swing e já vai no tecido e a gente vai te acompanhar. Pode ser? Pode. Pode ser? Vai não. Pode ser? Pode ser? Cláudia e Rafaelia, há seis meses atrás nós estivemos aqui e acompanhamos, por exemplo, o início dessa turma, muita gente começando. Hoje, a gente acabou de filmar e vai mostrar ainda nessa edição, a turma já completamente preparada, fazendo uma apresentação muito bacana, concentrada e totalmente desenvolvida através da arte, né Cláudia? Isso aí, Voltaire. Então, nós começamos em julho de dois anos atrás, estamos aí com o projeto aberto, a gente foi a Pelotas com as técnicas, olhamos o tol e vimos o quanto as crianças gostam, né? Na verdade, a gente trabalha vários, que é importante para eles, né? A parte da disciplina, a parte da autoestima, de um jeito alegre, que sai do cotidiano, sai totalmente do que eles, às vezes, estão cansados, estressados, estressados e querem colocar essa energia para fora. Então, o circo vem ajudar o nosso projeto, assistência dentro do que a gente quer, né? Que é trabalhar com as crianças, mas de um jeito alegre, de um jeito onde realmente eles gostam que chegue aquele dia, terça e quinta-feira, de estar aqui dentro do projeto com os técnicos, com o Fernando, com o Abílio, com a Fábio, é isso que a gente quer. Agora, para vocês, professores, a gente falava ainda pela manhã, vê a evolução deles, o que representa para ti? Bom, é o alvo do projeto sendo atingido a cada dia, a cada performance, a cada trabalho que a gente desenvolve. Quando a gente vê tudo isso acontecendo junto, a gente percebe que está no caminho certo, né? Quais são os aspectos comportamentais que tu percebe a evolução deles à medida que começam a participar do projeto? Olha, a gente consegue receber neles aí o respeito, né? A múltiplo por nós entre eles, né? Essa coisa de conviver um com o outro, isso é muito uma solidariedade também entre eles, né? E essa função também deles compartilhar os materiais, todo mundo junto, né? Então, isso se torna uma grande família, né? Tem um detalhe também, né, Fábio, que é todo o fator psicológico deles e de que forma eles estão evoluindo com esse projeto, né? Eu acho que conseguir incorporar para dentro deles a arte, melhora a comunicação, talvez o convívio, desabrocha uma rosa dentro deles realmente, né? Sem dúvida, e eu acho que essas oficinas aqui são um laboratório para a vida deles, né? Porque à medida que eles vão querendo ter novos desafios, como aprender a andar no monociclo, aprender a andar na perna de pau, Isso vai fazer com que eles, no momento que conseguem fazer isso, aumentem a autoconfiança, né? Aumentem a segurança neles próprios, a questão do trabalho em grupo também, é uma coisa que a gente trabalha bastante, né? O sentimento de pertença a uma equipe, né? De se comprometer com o trabalho que é feito aqui, com as aulas, de não faltarem. Então, tudo isso vai preparando eles para a vida e para os desafios que o futuro reserva, né? Para cada um deles. Quais aspectos que tu vê na evolução desses jovens que começam a prática aqui da escola de circo? Voltaire, o circo é um dos projetos pilotos que a assistência tem, tá? Foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu. As crianças, além de trabalhar com a motricidade fina, com a motricidade ampla, elas têm que ter muita atenção em tudo que eles fazem, né? Tem que estar atento para não cair, atento no swing, né? Na perna de pau. E isso faz com que eles desenvolvam muita atenção. E isso reflete muito na educação. E isso faz com que eles estão fazendo.